Falta opção preferencial pela carreira de jogador de futebol, coisa que o Messi fez. A opção preferencial do Neymar é por ser popstar, como o Ronaldinho Gaúcho, com a diferença que o Ronaldinho Gaúcho chegou no auge, foi eleito o melhor jogador do mundo, foi campeão mundial pela seleção brasileira, e o Neymar nem isso. Porque também o Neymar ficou multimilharvário antes até do Ronaldinho Gaúcho ficar. E ele, Peter Pan, incapaz de se libertar daquele pai dominador que tenta se realizar por meio dele, é isso. Ele é um popstar que joga futebol. É diferente do Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é um jogador de futebol que é popstar também. mas a opção do Cristiano Ronaldo, embora método sexual, é jogar futebol. A do Neymar, não. O Neymar se diverte até jogando futebol. Se diverte. Mas a opção dele é à noite, é à namorada. E aí, isso, no nível de competição de hoje em dia, evidentemente, que a carreira cobra. Nunca será. Provavelmente nunca será. Provavelmente nunca será. Provavelmente nunca será. Provavelmente nunca será. Obrigado.